Eu sinto tanto a sua falta, mas você não se solta Revolta, revolta, diga porque não dá Se o tempo pode parar pra nós Lembra essas que vão ao mar, de um paraíso tropical Vou a teu ser, sem temer o amor Viver assim, ter você pra mim Ter você pra mim Eu sinto tanto a sua falta, mas você não se solta Revolta, revolta, diga porque não dá Se o tempo pode parar pra nós Lembra essas que vão ao mar, de um paraíso tropical Vou a teu ser, sem temer o amor Viver assim, ter você pra mim Ter você pra mim Se eu estava a tua falta, mas você não se solta Revolta, revolta, revolta Siga porque não dá Se o tempo pode parar pra nós Tem praças que vão ao mar, de um paraíso tropical Vou a teu ser, sem temer o amor Viver assim, ter você pra mim Ter você pra mim Se o tempo pode parar pra nós 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 Se o tempo pode parar pra nós